Nós acabamos de fazer uma reunião com a presidenta, o ministro Mauro, a CNI, o presidente Robson e com um conjunto de empresários, é o fórum empresarial com o qual nós estivemos reunidos. No dia 22 deste mês, para discutir uma série de medidas que vão no sentido de reforçar a política industrial brasileira. Naquela ocasião, os empresários fizeram sugestões para algumas medidas complementares àquelas já em andamento na política industrial. E hoje foi o dia do retorno. Hoje foi o dia que nós levamos a conhecimento dos empresários as medidas que vão ser implementadas pelo governo e que dizem respeito às demandas que foram feitas. Então, por exemplo, na área do crédito, nós já temos um programa de crédito que barateia os investimentos no Brasil. Ele é constituído pelos bancos públicos, principalmente pelo BNDES e o programa de sustentação de investimentos é o melhor programa de financiamento de investimentos que nós já tivemos no Brasil. Esse programa, ele vigora até o final deste ano e os empresários tinham pedido que ele fosse prorrogado para o próximo ano. Ele é um programa que financia a compra de caminhões, ônibus, máquinas agrícolas, bens de capital de modo geral. Então, nós, além disso, exportações, inovação tecnológica. Então, esse programa, ele está sendo renovado para mais um ano. Ele vai valer para 2015, de acordo com a demanda que foi feita. Até o final do ano que vem. Já tem orçamento? Não, é um programa financeiro. Programa financeiro. É um volume de recursos que o BNDES destina, o Conselho Monetário Nacional faz a lei e, naturalmente, ele tem subsídios, porque as taxas de juros são mais baixas, são baseadas mais em TJLP do que em Selic. Então, não, nós não falamos em valores. O ano em curso, o programa é de 80 bilhões. Esse ano, de 2014. Esse ano. 2014, 80 bilhões. 80 bilhões. Nós não fixamos ainda o valor para o próximo ano. Provavelmente, será similar. Será similar. Mas não está definido ainda, nem o valor. Nós vamos ter que fazer uma medida provisória, mas não precisa ser agora. Será mais para o final do ano, estabelecendo o valor e as taxas de juros equivalentes. A taxa, então, vai ser diferente das que estão incidindo hoje? Não sei. Nós ainda não definimos isso. Isso é importante aí para o setor industrial. A taxa foi alta, né? Pois é. Não está definido aí. Esse ano foi 80 bilhões. O outro já foi emprestado pelo PSI? Eu não sei exatamente. Nós estamos no meio do ano e eu acredito que já devem ter emprestado 40, 50% dessa. Mas não estou certo. Tem que perguntar ao BNDES. Além disso, eles pediram para a gente estabelecer novamente o Reintegra. O que é o Reintegra? É um programa de auxílio às exportações, incentivo às exportações, que devolve para o exportador até 3% do que ele exportou e de tributos que ele pagou e não foram ressarcidos. Porque nem todos os tributos são acreditados. Então, no ano de 2012, 2013, ele vigorou e nós pagamos 3% sob as exportações, o faturamento das exportações. É para exportação só de manufaturados, produtos industriais. Não são para todas as exportações. Então, esse programa está sendo recriado, porque em 2014 ele não existia. Ele está sendo recriado, porém, com uma faixa de recursos, uma faixa de uma tarifa que vai variar de 0,1% a 3% do faturamento. Então, ele vai ser um programa permanente. Essa é a primeira novidade. Será permanente. Só que é de 0,1% ou 1%? De 0,1% até 3%. Ele vai começar a vigorar desde a implementação, desde a aprovação da medida. Quando a medida provisória for mandada, ele já vai passar a vigorar. Este ano, ele vigora com 0,3%. 0,3%. Mas, a cada ano, o governo deverá definir qual é a alíquota que ele vai ser utilizado. A MP sai quando? Amanhã? Provavelmente, amanhã sairão várias dessas medidas numa MP. Portanto, não vai para 2015, é para já. Vai começar já. E já vai começar com 0,3%. 0,3%. Ou amanhã, ou sexta-feira. Começa com 0,3% ou com 3%. Olha, os próprios empresários falaram que eles preferiam ter um programa com 0,1% do que não ter o programa. Então, ele voltou a existir e ele começa nesse percentual, porque esse ano nós não temos recursos para pagar essa espécie de subsídio. Além disso, os mesmos setores. É claro que a gente sempre vai estar estudando que outros setores estão reivindicando a possibilidade de ter isso. Mas, por enquanto, são os setores que já estavam. Além disso, no âmbito... Só uma dúvida, ministra. Esse escalonamento de 0,1% a 3% é definido o quê? É definido pelo governo. Pelo governo a cada ano. Então, até o final deste ano, você vai definir quanto será para o ano seguinte. E assim por diante. Nós aprovamos uma nova lei de refis, que exige um sinal, um pagamento inicial de 10% para débitos, até, se não me engano, 1 milhão e 20% de 1 milhão acima de 1 milhão. Nós reformatamos de modo a dar a possibilidade que mais empresas possam fazer uso do refis. O refis, é bom lembrar, é pagamento de débitos tributários do passado, que nós criamos as condições para que eles sejam pagos. E, dessa maneira, nós temos uma tabela nova que está sendo apresentada a vocês. Se não me engano, de cabeça, até 1 milhão, o sinal, até 1 milhão de débito fiscal, paga-se apenas 5%. A pessoa jurídica paga 5%. Pode parcelar, ministra? Não. Não pode parcelar. Não pode parcelar. 5% de sinal. Vai parcelar o restante. O restante é parcelado em 180 meses. Mas o sinal não pode ser parcelado. E vai numa progressão até acima de 20 milhões. Acima de 20 milhões, você vai ter que dar um sinal de 20%. Está certo? Vocês vão receber daqui a pouco com os detalhes dessa menina. E, ministra, como é que isso vai ser alterado via MP? Porque já está na lei, né? Você vai ter que fazer uma nova MP. Terá que fazer uma nova MP. Então, não vai ser sancionada que foi aprovada. Uma nova MP será feita com esta medida. Ministra, de 1 a 20 milhões, a entrada passa ao sinal, passa a ser de 5%. Olha, daqui a pouco eu vou detalhar, tá? Vou detalhar. Deixa eu falar o total das medidas e depois eu vou detalhando. Então, para compras governamentais, essa é uma legislação que já está vigorando, né? Vários setores entraram nisso. Significa o seguinte, que para os fornecedores nacionais ao Estado brasileiro, eles têm uma margem de preferência. Então, para evitar que competidores internacionais possam fazer dumping ou possam ocupar o nosso espaço com preços mais baixos, nós temos uma margem de até 25% que beneficia os fornecedores brasileiros. Ou seja, se o fornecedor brasileiro apresentar um produto com 25% a maior, ele vence a licitação. Na verdade, esse sistema, você tinha para cada setor, para cada produto, fazer uma investigação, fazer uma análise. Então, para uns a margem era 18%, para outros era 17%, para outros era 25%. Isto burocratizava, dava trabalho. Então, nós agora estamos estabelecendo a margem única de 25% para todos os produtos, independente de qualquer investigação. Então, margem única de 25% daqui para frente, para as concorrências, para fornecimento de produtos para o Estado brasileiro. Essa lei é muito parecida com uma lei que existe nos Estados Unidos, chama Buy American Act, se não me engano. E que também estabelece uma preferência para os produtores. Então, isto... E falando nisto, nós... Vale a partir da MP ser editada. Esse é o da MP. Então, daqui para frente, todas as concorrências já têm essa regra. Em relação ao conteúdo nacional, na nossa política industrial é muito importante o conteúdo nacional. Nós obrigamos para certos setores, por exemplo, o setor de petróleo e gás, que os componentes utilizados sejam crescentemente componentes nacionais. Tem o inovar alto também. Isso é bom porque estimula a indústria doméstica. Acontece que, mesmo no financiamento do BNDES, também exige-se componente nacional quando ele financia. Mas nem sempre isso é cumprido. Às vezes, existem maneiras de burlar esse conteúdo nacional. Então, nós vamos reforçar a fiscalização para que o conteúdo nacional seja cumprido, principalmente no BNDES, porque é proibido financiar um bem importado. Ele é obrigado a ser um bem nacional. Então, nós vamos criar uma comissão com a Fazenda, o MEDIC, o próprio BNDES e a CNI, para reforçar a fiscalização de conteúdo local. Isso também é uma demanda importante do setor empresarial. Bom, uma outra demanda forte que tinha sido colocada no dia 22 era a desoneração da folha de pagamento se tornar permanente. Isto já tinha sido aprovado. Uma semana depois, nós já tínhamos anunciado que a folha de pagamento será permanente para o centro, para todo o centro, até que algum outro governo resolva mudar isso. Então, nós já voltamos a anunciar. Além disso, eu expliquei aqui um anúncio que nós fizemos segunda-feira, que é a facilitação para a capitalização de empresas de pequeno e médio porte, a partir da Bolsa de Valores. Então, nós vamos retirar os ganhos de capital das ações que forem compradas pelos investidores, ações lançadas por empresas de pequeno e médio porte. Então, elas terão facilidade para entrar na Bolsa, não só porque não vão pagar imposto de renda, quando essas ações forem transacionadas, não terá lucro, terá lucro, mas não será taxado. E, portanto, isso vai facilitar a capitalização dessas empresas. Repito, isso eu já tinha anunciado na segunda-feira, apenas eu expliquei porque isso interessa para os empresários que estão. E nós também anunciamos novamente, isso já tinha sido anunciado na segunda-feira, o alongamento das debêntures de infraestrutura. As debêntures de infraestrutura interessam para todos os investidores em infraestrutura no país. O que nós fizemos? O prazo estava vencendo agora em 2015. Nós prorrogamos o prazo de validade para a emissão de novas debêntures de infraestrutura, são debêntures que não pagam imposto de renda. Portanto, elas são mais rentáveis para 2020. Então, será prorrogado para 2020 as debêntures de infraestrutura. Com isso, fica mais barato fazer investimento no país e nós ampliamos os setores que podem lançar essas debêntures. Antigamente era transporte, logística de modo geral, etc. Agora nós estamos colocando também saúde, educação e meio ambiente. Projetos de infraestrutura de saúde, habitação e meio ambiente poderão lançar debêntures de infraestrutura e não pagar o imposto de renda. Como? Não, habitação já havia, habitação já havia. O novo é habitação, saúde e meio ambiente. Projetos de infraestrutura, saúde, habitação e meio ambiente. Bom, além disso, hoje foi anunciada uma medida muito importante para a indústria, que é o Pronatec 2, que a presidenta anunciou hoje de manhã, cujo objetivo é qualificar melhor os trabalhadores para a indústria. Para aumentar a produtividade da indústria, é preciso reduzir custos e aumentar a qualificação dos trabalhadores. São 12 novas vagas, além das 8 milhões que já existem, 12 milhões de novas vagas no Pronatec que vão ajudar as empresas. Além disso, uma medida importante é o Brasil sem burocracia. Nós estamos lançando o Brasil sem burocracia. É uma demanda forte dos empresários que se diminuam, que se simplifiquem as operações para abertura de firma, para pagamento de tributos, para transações econômicas e financeiras. E nós, existe, portanto, uma equipe que já está trabalhando e que vai, ao longo do tempo, poder simplificar as atuações, as operações na economia brasileira. De modo geral, essas foram as medidas. Como essa medida, como a demanda no dia 22 vem no sentido da desburocratização, nós estamos reforçando essa política de redução, de simplificação das transações. Então, nós comunicamos a eles, estamos reforçando, vamos dar agilidade. Portanto, é uma resposta àquilo que eles vinham exigindo. Arrecadar 12,5 bilhões ainda nesse ano, e dá para aprovar até o fim de agosto, a medida provisória? Dá para aprovar. Tanto que, se a gente quiser, já tem uma aprovada, né? Enquanto não aprovar a segunda, fica valendo a primeira. E, portanto, a arrecadação seria mais ou menos no mesmo patamar. A legislação trabalhista para a manutenção de marcas, que é a legislação trabalhista? Em relação à legislação trabalhista, a arrecadação é estimada em torno de 12 bilhões, com o REFIS. Para este ano, sim, os pagamentos começam a ser feitos em agosto. Ministro, só não foi claro sobre o REFIS. Qual que é o prazo da MP 638? Vai ser a que vai poder amanhã ou vai ser uma outra MP? Porque essa MP já está aprovada. Então, você não pode modificá-la. Você terá que fazer uma nova MP com novos dispositivos. Qual vai ser o prazo da MP? A MP deve sair nos próximos dois dias. E pode ter mais setores, ministro? A adesão é até agosto, se não me engano. Pode ter mais setores desse novo REFIS? Não. Não, esse REFIS é para todos os setores. Não tem limitação de setores para esse REFIS. É um REFIS geral, porém, existem exigências de você dar um sinal. Você tem que fazer um pagamento inicial e depois você parcela o resto. O parcelamento é em 180 meses, está certo? Mas você tem que dar um sinal. O REintegra tem muito a ver com o câmbio, a taxa de câmbio. O REintegra tem a ver com o câmbio, porque ele ajuda o exportador, ele barateia o custo para o exportador. Então, quando o câmbio está valorizado, você tem que fazer o REintegra para baratear o custo. Nesse interim, depois que nós criamos o REintegra, 2012, 2013, houve uma desvalorização do câmbio beneficiando o exportador. Então, em 2014, nós achávamos que não era necessário. Agora, nós tivemos de novo uma valorização do real. Primeiro teve a desvalorização e uma valorização. O que se está concluindo é que o REintegra, em alguns momentos, pode ser necessário e outros não. Então, ele vai se tornar permanente com alíquota móvel, justamente para que ele possa ser imediatamente ativado, sem precisar de nova lei, quando isso for necessário. O custo é 1%, 1% é aproximadamente 1 bilhão e pouco. 1% é 1 bilhão. Nós estamos aprovando 0,3%. Temos que fazer os cálculos, não temos os cálculos precisos, mas será algo como os 200, 250 bilhões. Por que não saiu a legislação trabalhista? Milhões, milhões, por ano, por ano, por ano. E aonde que não saiu a legislação trabalhista? Em relação à legislação trabalhista, havia sido feita uma demanda dos empresários em relação às NR12 e NR10. NR12 é aquela que trata da segurança do trabalho com máquinas e equipamentos. Os empresários tinham reclamações em relação a isso, levaram essas reclamações ao Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho, ele publicou a instrução normativa 109, que institui um procedimento especial de fiscalização e ele vai, durante esse período, suspender essa autuação que ele vinha fazendo até que regularmente melhor essa legislação. Então, isso está em discussão. Está suspensa essa autuação, mas eles vão discutir para achar uma legislação que seja adequada e satisfaça todos os setores. E a questão dos bancos genéticos, ministro, para farmacêutica e cosméticos? Isso será promulgado, é lei de acesso à biodiversidade. Isso é uma demanda importante, está sendo atendida. Ainda hoje, a presidenta vai assinar a lei de acesso à biodiversidade. Isso vai ao Congresso. Essas medidas vão melhorar o nosso empresário, a confiança no governo. Dilma pode ter um apoio maior da iniciativa privada, a campanha da presidente a partir de um pacote como esse? Quer avaliação do seu tanto? Olha, o objetivo dessas medidas é semelhante às medidas que nós temos tomado permanentemente para reforçar a política industrial. Não é a primeira vez que nós conversamos sobre esses assuntos. Essas medidas, boa parte delas ou está sendo reeditada, ou está sendo aperfeiçoada, ou está sendo ampliada. E nós fazemos isso para dar condições de competitividade para a indústria brasileira. Nós estamos no limiar de um novo ciclo de expansão da economia mundial e brasileira. Nós estamos dissipando a crise internacional aos poucos. E nós temos que nos preparar porque virá um novo ciclo de expansão da economia brasileira, da indústria. E nós queremos que a indústria esteja preparada, seja competitiva para permitir que ela possa ocupar um espaço, seja na exportação, seja na produção doméstica. E para isso ela precisa ter todos esses ingredientes. Custo mais baixo de financiamento, custo de tributação mais baixo, mão de obra qualificada. Enfim, cada setor também tem os seus problemas e nós aqui, nós estamos... O objetivo não era tratar de astral, a questão não era astral. Objetivamente, os empresários ficaram muito satisfeitos com as medidas que foram tomadas. Nós temos aqui o presidente da CNI, que poderá falar melhor do que eu e poderá complementar. Mas a questão trabalhista que o senhor falou sobre o direito é aquela questão trabalhista que o senhor falou, é aquela de insegurança, né? Segurança das máquinas, exatamente. Mas é prejudicado o trabalhador? Não, não foi eliminada. Quer dizer, está sendo aperfeiçoada a legislação, tá certo? Enquanto isso, foram suspensas as autuações, tá certo? É isso. Nós estamos aperfeiçoando. Na verdade, é o Ministério do Trabalho. Isso ainda não é uma missão cumprida. É algo que está em processo. E nisso, tem mais medidas que podem sair ainda mais? Qual é o seu lugar, Deus? Existem questões setoriais que são tratadas a cada momento, tá certo? Então, isso aqui não é... É um processo contínuo onde você identifica questões, problemas e soluções que são implantadas, tá certo? Então, não se surpreendam se houver novas. Mas isso não é novidade. Vocês trabalham comigo há muito tempo. Todo ano, nós fazemos medidas novas, medidas de aperfeiçoamento. Não é agora que isso está acontecendo. Eu vou passar a paciência... Qual que é o impacto, ministro? Não há nenhuma decisão em relação a isso. O presidente da CNI vai falar em nome dos empresários, vai dar a atenção... Qual que é o impacto dessas medidas? Tem um impacto fiscal? Essas medidas têm um impacto de longo prazo. O impacto fiscal é muito pequeno. Isso aqui não dá para ouvir, por favor! Acabou a minha vida, acabou a minha vida. O impacto fiscal é pequeno. É praticamente, é só no ventegra. O impacto fiscal dessas medidas é pequeno. Em geral, são medidas para o próximo ano. O caso do PSI é para o próximo ano. O reintegra tem um impacto pequeno esse ano. O refis tem um impacto positivo, que nós vamos arrecadar mais e assim por diante. Obrigado a todos! Obrigado a todos!